Olá meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Eu sou Yolanda Ferreira e você está no canal Siga Esse Cheiro e é um prazer para mim receber você aqui. Hoje é aroma de domingo e o último aroma de domingo do ano. Olha que benção Deus nos concedeu, né? Vencer um ano todinho, estarmos juntos, né? Para mais um aroma de domingo e um aroma de domingo especial. É tão especial que o perfume que eu escolhi para essa noite é um perfume maravilhoso. Vou mostrar para vocês porque é um perfume que eu não tinha, é uma casa que eu ainda não tinha e eu queria muito tê-lo na minha coleção. Mas antes de eu mostrar para vocês qual é o perfume que eu estou usando esta noite, eu vou convidar você que está chegando agora, que não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, venha fazer parte dessa família maravilhosa. Se você gostar do vídeo, ainda deixa um like para mim e também um comentário, me diz de onde você é, de onde você está falando e se você quiser me diga como conheceu esse canal ou se você caiu aqui simplesmente de paraquedas, se foi Deus que mandou você chegar aqui hoje. Seremos bons amigos, com certeza, em 2024, Deus vai fazer muito por nós. E isso eu creio, o Deneroli Ambre, da Narciso Rodrigues. Olha a caixa. Eu estou até com a roupa meio que combinando, né, gente? Olha o frasco, lindo, maravilhoso. Esse perfume aqui, eu olhei para ele e falei, gente, eu preciso ter um. Eu tenho o Dupes, o Narciso Rodrigues Forrer, que é um perfume muito bom e eu queria um diferente. E aí, quando eu dei uma olhada nas notas, ai, gente, é muito bom, esse aqui me chamou a atenção e eu falei, é esse que eu vou ter na minha coleção. Agora, vamos para as notas, né? Vamos falar um pouco dele. O Deneroli Ambre, da Narciso Rodrigues, né, da casa Narciso Rodrigues, foi lançado em 2021. Ele é assinado por Aurelian Guichard, é um floral feminino. Notas de saída, Neroli, sou apaixonada por Neroli. E Jasmine Manga, gente, eu descobri o Jasmine Manga, eu sentia cheiro de manga nos perfumes e era o Jasmine Manga, eu descobri até um pé do Jasmine Manga aqui perto, tá? As notas de coração são almíscara e flor de laranjeira. Perceberam que ele é um perfume meio minimalista? Não tem aquela enormidade de notas, é um perfume muito gostoso. O fundo, cachimeira, âmbar e cedro. Vamos lá. A saída dele é uma saída fresca com um toque doce do Jasmine Manga. A sensação que essa nota dá é da fruta, da fruta manga mesmo. Eu achava que tinha manga, mas não é. É o Jasmine que dá essa sensação. É a manga madura, tá? Aquela manga suculenta. Ele tem uma sensação de banho tomado por conta do almisca. E ele tem um toque atalcadinho do Jasmine e da flor de laranjeira, que eu amo demais. É um perfume muito confortável. Ele tem um lado cremoso no fundo, que é do âmbar e do cachimeira. E tem um toque sensual também do âmbar. E o cedro, no final, ele dá aquele toque seco, amadeirado, que só o cedro dá e eu amo. Como que esse perfume é? Como que ele se comporta na minha pele? Ele é um perfume moderado. E ele exala moderadamente. Mas assim que eu aplico, de uma hora, uma hora e meia, ele fica exalando. Mas nada de escândalo, sabe? A fixação, ótima. De quatro a cinco horas. Ele é um eau de toalete. De quatro a cinco horas. Porém, intimista, gente. Você chegou perto, você sente aquele cheiro maravilhoso, confortável. É a assinatura dos perfumes elegante. É a marca registrada deles. Cheiroso, mas nada gritante, nada que incomode. Muito bom pra você dar de presente. Muito bom pra você usar em qualquer ocasião. Porque ele é um perfume que não passa despercebido, mas também não faz muito alarde. O que ele quer? Te manter perfumada, confortável. E também as pessoas que estão no seu entorno. Não é verdade? Serve de assinatura pra pessoas finas e elegantes, tipo nós. Pra pessoas discretas, que gostam de se sentir cheirosa. Gosta de ser anunciada através da sua fragrância, do seu perfume. Mas sem tanto glamour, sem tanto alarde. Qual é o pecado dele? E tem um perfume tão perfeito assim, tem pecado? Tem, gente. O preço. A casa Narciso Rodrigues não é uma casa das mais baratas. Mas vamos combinar uma coisa aqui. Vale cada centavo. Por quê? É um perfume que tem uma boa fixação. Que ele exala, né? Moderadamente. Mas é um perfume que te anuncia. É um perfume que tem elegância. É um perfume fino. É um perfume diferentão. Você não vai achar em qualquer esquina uma pessoa com esse cheiro. É um cheiro meio que exclusivo. Vale a pena. Porque hoje tem muito perfume mais do mesmo. Você compra um perfume por conta de uma nota que ele tem diferente das outras que você já tem na sua coleção. Aí quando no bol mistura tudo, é mais o mesmo. Eu só achei um perfume que lembra esse daqui. Que é o Prada La Femme de Prada. Entre os preços da Prada e da Narciso Rodrigues, vamos ficar com a Narciso Rodrigues, não é mesmo? Agora, eu quero dizer pra você o quanto você é especial pra mim. O quanto você é especial pro nosso canal. E que daqui a pouco nós vamos entrar em um novo ano. Eu já agradeço você pela caminhada carinhosa que tivemos até aqui. Eu espero contar com sua presença no próximo ano, 2024. Pra gente dar boas gargalhadas. Se tiver que chorar, vamos chorar juntos. Mas lembre-se que a gente chora também de alegria. E se estamos na mão de Deus, nós estamos em boas mãos, na verdade. Um feliz 2024 pra vocês, pra mim, pra todos nós. E vamos lembrar de uma coisa. Quando você estiver numa situação difícil, se ela surgir na sua vida, nunca esqueça que Deus sempre está no controle. Que Deus sempre estará no trono. E que tudo só acontece com a permissão dele. Um beijo. Feliz 2024 pra todos nós.